E o Thiago? Oh, carta rei, que doida! Aí, ó! Oh, garrafinha, bicho doido! Meu Deus! Essa tá registrada, garrafinha! Roger, esse foi o tom mais bonito desse morro. Pra quem não sabe, aquele ali do capacete branco que deu esse tom bonito e perdeu a bota é o Roger da Sandra! Faz um i-ru aí, Roger, ó! I-ru!